Olá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para gravar mais de Herceus de Roblox. E hoje nós estamos aqui com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E com o meu pai. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, estamos aqui no Marretão, então bora pro vídeo, vai. Pessoal, começou, então bora lá. Bora então. Eu já estou hackeando aqui. E vocês sabem que aqui é o Marretéx, né, meninas? Mais ou menos, né, Marretéx? Deixa só eu encontrar vocês. Mas a gente vai fugir, né, Ju? Vamos escapar desse Marretéx aí. Será que vocês vão escapar de mim? Claro que vamos, você nem vai me achar? Não mesmo. Espera aí, já estou procurando. Você está hackeando já, Ju? Não, não achei ainda. Não? Não. Sei, sei. Nossa, eu quase errei, quase errei. Erra aí, Cris, por favor. Vou errar não, velho. Ô, louco, não tem computador nessas salas? Eu estou só esperando algum desses hackerzinhos aí, ó, errar a programação pra eu cobrir onde ele está. Olha, se o hackerzinho achar o computador vai ser bom. Estou quase terminando, estou quase terminando. Ju, eu sou o Marretão e já achei dois computadores. Sério? Três. Achei três já. Ô, louco! Achei! Nossa! Nossa, então passou pertinho. Passou pertinho? O pai pode vir por essa direção, por essa, por essa, isso, ó. Opa, achei um amiguinho aqui. Tome. Raquei, Ju, raquei. Aê, mãe! Vai, 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 corre, corre, pessoal. Eu achei aqui, ó. Ele tá fugindo de mim, ele tá me dibrando. Fochiii! Que? Gente, o pai tá levando um gibre ali. Que coisa que eu ia fazer, girl! Não, não, não! Pera aí, a Cris aqui, ó. Ah, eu não acredito! Eu não vou colocar você aqui, Cris, porque tem um amiguinho aqui que vai querer te salvar. Eu vou colocar você na outra sala. Tá, não, não. Ah, eu entalei aqui. Ué, cadê a Cris? Escapou? Vai, mãe, corre! Só corre! Não, não, não! Cadê ele? Vou pegar. Pera aí que eu vou pegar a Cris já, já. Toma, amigão! Você tá preso... Um computador hackeado. A Cris fugiu! Fugiu, 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 fugiu! A Cris vai muito rápido. Ô Ju, você tá hackeando tudo enquanto isso? Nossa! É, pai, você tá se enrolando aí. Deixa eu achar a Cris, galera. Vou achar a Cris aqui, ó. Vai achar nada. Vou sim, senhora. Achei um computador, mas... É, vamos lá. Eu também achei um computador. Pera aí. Esse amigão ali, pelo jeito, vai congelar. Ninguém vai ajudar ele, eu acho, né? Ai, aonde que tá? Aqui. Onde que tá, Ju? Aqui, não tem ninguém. Ai, nossa, achei um monte de computador. Nossa. Eles só tão hackeando, né? Claro. Só, aham. Faltam três computadores só, Julinha. Eu não dei aqui, Julinha. A Ju, a Ju fechou a porta. Como que você faz isso, Ju? Volta aqui. Ah, não, não. Cadê? O que aconteceu comigo? Entalei. Ai, Cris. Não, 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 não. Eu errei. Consegui, consegui, consegui. Ah, o amiguinho congelou. Não deu tempo de a gente achar ele. E a próxima vai ser você, Cris. Mãe, mas eu já sei onde tá os outros dois computadores. De frente, de frente, de frente. Eu acertei a marreta da Cris, ela não congelou. Pelo jeito, você só acertou no fio de cabelo do Coque. Ah, que susto. A Cris é muito de braudinha. Nossa, galera. Nossa, gente, eu tô passando muito apurada aqui, vocês não tem noção. Pra onde que você foi que eu não te vi? Ai, mãe, você tá aqui, eu errei. Corre, Ju. Ju, 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 Ju. O marretão tá chegando. Ué, eu tava aqui, Paula. Eu tô com medo. Ah, eu aprendi. Eu aprendi. Ju, foge, Ju. Não, corrija. Peraí. Mãe. Além de vocês, tem mais uma hacker que eu nem vi ainda no mapa. É verdade, eu não encontrei ela ainda. Mãe. E o marretão, você viu, Cris? Vi, vi, vi. Vi, 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 socorro. Eu já fui fugir, 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 fugir. Não, a Cris é muito rápida, galera. Eu não consigo pegar ela, ela só fica medibrando. Ah, pai. Gente, eu tô passando muito apuro. Sério. Vamos ver, cadê essas meninas? Fecha. Vamos, Ju, a gente tem que fugir. Sim, o problema é, esse aqui tá muito ruim. Eu tô hackeando, tô hackeando. Eu tô com saudade de vocês, venham aqui me dar um abraço. Saudade não. Ai, que pena, não vai dar agora. Não vai dar, Ju? Não. Ai, que medo. Foge, Ju. Venha, Júlia. Eu fico lento quando eu pulo janelas. Não. Ai, Júlia, você trouxe ele bem pra cá. Oi, Cris. Fugiu, 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 fugiu. Mãe, nem vi pra onde que eu fui. Ai, ai. Gente... Perdi aquilo de vista já. Ah não, aqui. Não, não, não. Ai, galera, tô só sendo de braço pelas meninas. Socorro, socorro, gente, alguém me ajuda. Ô pai, você não é muito mal de achar não, hein. Olha, tá difícil, Ju. Eu já fui melhor nisso aqui, viu. Na verdade, o pai tá achando bastante, a gente só tá pegando nada. O problema é os gibres, né, esse que é o problema. Ai, ai. Ó, a Cris já tá até sossegada, já. Beleza, agora eu posso hackear em paz. Pronto, mais um, agora só falta dois, Ju. Eu tô achando que eu não vou prender essas meninas, pessoal. É, mas não vai mesmo, pai. Sinto lhe dizer. Tá, vamos lá. Eu já achei mais um computador. Já achou, Cris? Já. Muito bem, mãe. Você achou algum, Ju? Não. Mas muito bem. Achei, achei uma hackerzinha aqui. Vem aqui, Cris, corre. Ai, não, eu peguei ela na esquina. Eu peguei ela na esquina. Pegou, 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 pegou. Não, tô entalada. Fica entalada, Cris. Não vai ficar entalada não, Cris. Ok. Beçou? Ok. Amiguinha, o que você tá fazendo? Levou uma parretada. Ela tá... Ué, cadê a Cris? Cris, volta aqui, menina. Dex, me solta, me solta. A Cris, ela fica saindo da minha corda. Ju, o que você tá fazendo, Ju? É... Fugiu, 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 fugiu. Como assim, Cris? Ah, é brincadeira. Eu não consigo prender a Cris aqui, ó. Ai, que dó, gente. Que dó, que dó, que dó. Não consegue. Vamos, Ju, vamos, Ju. Mãe, eu tô tentando achar, tá difícil. Sério que você não tá achando o computador? Sou eu, tá tudo bem. Mãe, na verdade, eu sei onde tá os dois. Você sabe? Sei. Então bora. Pronto, prendi... Ah, ele prendeu, menininho. Amiguinha, duas, três. Nossa, cadê ela? Não sei, não tá aparecendo pra mim onde ela tá. Sério? Sério. Isso é muito bom. Ah, quer dizer sabe o quê, pai? Ah, ela fugiu! Como que ela veio? Você não tinha. Ah, Ju, soltou, Ju? Não, não soltei. Tá, agora ela tá presa de novo. Ixi. Mãe, 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 aqui? Aqui? Não, pera aí, Júlia. Essas duas. Não, 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 Júlia, Júlia, não, não, Júlia, não. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, vocês tão vendo? Ai, meu Deus! Pera aí... Volta aqui, Júlia! Tome! Nossa, galera, tá muito difícil! Você soltou a menina, Júlia? É, talvez. Ah, e cadê você? Eu tô escondida. Ué, você não levou a marretada? Não, galera, que dificuldade. Que estranho, porque eu achei que eu tinha dado a marretada na JQ. Ah, eu achei que ela tinha levado a marretada e ela tinha mesmo, galera. Ela tá aqui, ó. Não, eu não levei. Júlia, só tá eu e você? Ah! Vai, fecha a porta! Ai, não, a menininha não morreu ainda, né? Não. Pera aí... Tá, agora eu não acho o computador mais. Ah não, galera. Tá muito difícil, essa vida de marretão aí... Nossa, tava difícil. Tá muito difícil. Aqui, ó. Eu vejo ela, mas não consigo pegar. É... Pai não sabe. Só falta vocês duas, tá? Só pra vocês saberem. Ou a gente vai ganhar por tempo, ou por computadores. Pode ser, mas pode ser por tempo. Mas eu não tô achando mais os computadores. Ai, calma. Mas a menininha ainda não morreu, né? Na verdade, ela saiu. Ah, ela saiu. Aham. Vixe, gente, vamos lá. Bora lá. Não, o Tex tá atrás de mim, o Tex tá atrás de mim. Como que não acertou essa marretada na Cris? É brincadeira. Ô, pai, você tá precisando de um óculos. Eu tô, tô precisando mesmo. Pra conseguir ver a mãe. Não, vocês são muito rápidas. Nunca vi uma coisa dessas. Nossa, eu tô indo sempre no mesmo lugar. Isso. Cadê a Júlia? Galera, eu acho que eu tô perto da Júlia. Julinha, volta aqui. Mãe, 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 cuidado. Não, 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 não. Eu sabia que a Júlia ia voltar pra cá, galera. X! Du, você foi vegan? Talvez. 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 Talvez, Cris. Não acredito nisso. Venha pra cá. Não, 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 não. Pai, pai, não tem uma conversa. Eu acho que agora, Jú, vai dar ruim, né, Jú? Não! Ah, não acredito. Não deu tempo de eu voltar, pessoal. Ah, e agora? Tô sozinha. Agora, a hora que eu prender você... Oi, Cris! Vai, mãe, corre! Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos ver, cadê? Cadê a Jú, gente? Aqui! O quê? Não, eu não acredito nisso. Foge, Jú, foge! Eu não acredito que eu levei o Jibre de novo. Ah, não acredito. Eu desisto, galera. Não dá. Aqui, ó, mãe, aqui tem um computador. Tem? Terminei já, quieto. Ah, terminou? Só falta um, só falta um, Jú! Só falta um, Jú! Deu ruim. Volta aqui! Corre, 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 corre! Socorro! Socorro! Volta aqui, eu tô atrás de você! Ele te pegou, Jú? Mãe, ele tá ali atrás, corre! Ah não, ele me pegou! Cadê aquele... Ele me pegou, Jú. Ele te pegou? Eu acredito nisso, de novo! Pode acreditar, Cris. Pode ir aqui, 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 editar. Que, 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 que... Faz que eu tô emocionada agora. Oi, Júlia! Me solta! Cadê? Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Que malvado! Ai, ai. Cris, eu sei que eu sou o teu malvado favorito. Pode falar. Começou essa hora de Pia 10? É brincadeira, né? É... É sério isso? Não, 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 não. Não, não, não. Vocês estão de brincadeira comigo, só pode. O que é isso, pai? Imagina. Cadê, Cris? Su? Ah, não! O que é isso? O que é isso? Mãe, acha a saída mais próxima! Pera aí... Ah, a Cris vai pular a janela, eu não vou conseguir alcançar ela. Não, 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 não! Ah, não, vai dar ruim, galera. Mãe, 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 mãe! O quê? Eu tô tentando falar uma porta, eu não acho! Perdiante. Tá. A porta que vai aparecer verde, é porque a Julia abriu. Aí... Só que o problema é que daí não vai dar tempo de chegar lá eu acho. Vai Ju! Can bandwidth! Ya, got yes, got, got! IĘins! Conseguimos, conseguimos! Então é isso! Se you couldn't miss out of the video, inscrito o Like All C längs, um show desse photographer subject, chausun! E isso aqui é um gênio! Tchau! tchau galerinha valeu galera tchau tchau